E aí galera, bem-vindos a mais um dia no meu canal E hoje eu vou mostrar pra vocês o dia inteiro de dieta completa Vou mostrar o treino, vou mostrar tudo o que eu te fizer hoje Hoje é domingo Ontem a Karen e o Rafa vieram aqui pra casa A gente ficou até uma da manhã conversando Foi muito, muito legal Eles trouxeram pra gente pra gente provar umas meals Umas refeições que já vem pronta Que eles são patrocinados pela MegaFit Meals E eu vou mostrar pra vocês Mas olha isso aqui, gente Isso aqui no solzinho, gente Vê se pode Tá sol, olha, ela aproveita Ela adora sol Eu queria perguntar uma coisa pra vocês, tá? Muito importante Eu deixei no Instagram O que vocês acham? Eu faço a minha raiz Que olha a cor que tá Ou eu não faço Ou deixa o cabelo ficar mais natural O que vocês acham? Muita gente falou natural E muita gente falou do retoca Aí eu fiquei confusa Não sei o que fazer Aí eu queria a opinião de vocês Mas é isso, gente Bora Eu já fiz a minha refeição Já fiz meu card 45 minutos Já trabalhei aqui E hoje eu tenho um anúncio Super especial pra vocês Que eu estou fazendo Um projeto pra vocês Pra vocês virem comigo Nessa minha preparação E agora que eu tenho Olha aqui, gente Eu já anunciei pra vocês Já tenho no meu certificado De Advanced Personal Training Eu posso dar como coach Eu posso fazer Eu quiser online Da parte de fitness Então eu tô feliz Que eu vou poder Pegar as minhas menininhas E vou poder transformar O físico delas Como eu sempre amei fazer E é isso, gente Bora Bora pra cima E vem comigo Que esse dia Vai ser muito top Vocês aqui Olha aqui O que eles Deixaram aqui pra gente Os ganhos Do Lucas principalmente Porque ele decidiu Agora ir pra Open, né Muita comida Muita, muita Aí eu vou mostrando De acordo com o que o Lucas Vai comendo Eu vou mostrando pra vocês O que é que vem dentro Ok, gente Vou fazer aqui Já a minha sobremesa Da segunda refeição Ainda não vou comer ela, tá É porque eu deixo no freezer Então eu preciso fazer logo Vou fazer Meio scoop de whey de chocolate Sim, meio scoop 18 gramas de pás de amendoim Que eu já coloquei aqui Tá Vou colocar um pouquinho de água Aí vai ficar nessa consistência, gente Tá E assim Aí o que você vai fazer Colocar no microondas Por 15 segundos Agora vai ficar inconsistência Querendo fazer uma forma de bolo Mas você tem que mexer, mexer, mexer Pra não fazer bolo Tá Aí vai ficar mais durinho Consistência Brigadeiro, galera É literalmente brigadeiro Aí o que eu faço Eu posso comer quente Ou eu posso comer gelado E hoje eu estou com vontade De comer gelado Então eu vou colocar no freezer Por mais ou menos 30 minutos E Essa é a minha sobremesa Ok, galera Depois de 30 minutos No congelador Aí eu coloquei umas framboesas E olha a consistência disso É isso, gente É um brigadeiro Bom Comer E assistir um pouquinho de água Ok, gente Momento da segunda refeição do dia Já são 4 da tarde Eu só vou fazer minha segunda refeição agora Uma saladinha com vegetais E carne E frango moído Aqui embaixo 50 gramas de frango moído Isso aqui vai ser meu pré-treino Ok, galera Refeição pós-treino Esse é o meu smoothie De outros dias Whey Morango E uns conflitos cookies and cream Então essa vai ser a refeição pós-treino Que é a terceira do dia Falta mais uma Que vai ser as 9 e meia da noite Agora são 6 e 40 Ok, gente Já são 8 e meia da noite Eu vou fazer minha última refeição Que vai ser Claro de ovo 4 claro de ovo Pimenta, doce E uma salada Isso aqui é minha última refeição do dia Talvez eu ainda tenha que bater Comer alguma coisa de proteína Pra bater 140 gramas de botão de água Gente, hoje já é segunda-feira Não firmei muito pra vocês Estou falhando muito nisso Mas hoje As academias voltam Porém É meu dia off de treino Eu tenho que dar o meu dia off Eu não vou treinar Porque a academia abriu E dar um descanso Não dar descanso pro meu corpo Que isso me prejudicou muito Naquela semana Que eu falei pra vocês Que eu fiquei muito, muito cansada Deixei de treinar por 4 dias Então eu prefiro não treinar E vou treinar amanhã A vida que segue E hoje eu vou lá no Burlington Comprar o presente da Dora Aqui no aniversário dela Sexta-feira A gente vai pra Rolando quinta-feira Pro chá de bebê E pro aniversário dela E é isso, gente Eu vou mostrar pra vocês O que eu comprar E vou lavar meu carro também Que eu tava precisando de uma lavagem E é isso Não sei se eu vou levar vocês comigo Mas eu vou mostrar assim Que eu cheguei aqui tudinho Ok, galera Como o Lucas tem aquelas meals Aquelas refeições Que o Rafa deu pra ele Eu não posso comer aquilo Que é bem calórico O que eu fiz? O meu franguinho Na minha air fryer Olha que delícia, gente Que ficou Corto ele em cubinhos E fica tostadinho Como eu gosto E agora Eu vou pegar Os vegetais Olha tantos mil, gente Meu Deus do céu Os vegetais Que eu fiz ontem Vou pegar Saladinha Cadê minha salada? Salada E o molho Molho, 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 molho Cadê? O meu molhinho favorito De teriyaki Bora com o outro 80 gramas de frango Pesadinho Tesoura Que eu corto O alface E tá aqui O produto Final Situação da garota Segundo carto do dia Finalizado Ok, gente Antes de finalizar esse vídeo Obviamente Vou anunciar pra vocês O que eu tinha comentado com vocês Lá no Instagram São duas coisas, na verdade Uma O projeto O projeto que eu quero fazer com vocês De 45 dias Eu vou conseguir dar pra vocês Muitas coisas Nesse projeto, tá bom? E eu tô tentando fazer Por isso que demorou tanto tempo Eu tô tentando ao máximo Fazer o valor O melhor valor possível Pra vocês Pra que todo mundo Pode participar É pras meninas, ok? Então todas as meninas Possam participar Com um valor muito acessível Então por isso, gente Eu preciso trabalhar em cima dele Deciso deixar Deixar o mais explicado Por possível Eu quero dar pra vocês Ajuda de como montar O macro de vocês Ajuda no treinamento De vocês Tanto na academia Quanto em casa Caso vocês ainda não tenham academia Ajuda vocês Com receitas fit Vou ajudar na suplementação Eu quero fazer um grupo Do Telegram Pra tá lá Conversando com vocês E ajudando vocês No que vocês precisarem Por 45 dias Então, gente Se vocês querem Esse projeto Eu vou deixar aqui No primeiro link Da descrição desse vídeo Um e-mail Que você só vai mandar Pra esse e-mail Falando que você Quer participar Tá bom? Só pra eu ver A quantidade de pessoas Que mais ou menos Vão ter no projeto Organizar tudinho Com perfeição Pra que no dia 15 de junho A gente já começar Com ele Com tudo Tá bom? O segundo anúncio É que eu já tô fazendo Meu online coaching Já estou fazendo Meu online coaching Tá? Eu já posso Já sou autorizada A trabalhar com isso Então, quem tiver interesse Também A partir da segunda-feira Eu já vou Deixar aqui na descrição Do vídeo Pra vocês Se vocês quiserem Comprar o pacote Vão ser vários pacotes Que vocês vão poder Pra ter consultoria Comigo online E eu estou muito empolgada Porque os preços Vão ser super acessíveis Pra vocês Que eu vou fazer O máximo possível Pra que sejam E eu vou cobrar em reais Tá bom? Porque vocês são brasileiros Eu vou tentar cobrar em reais Então, todo valor Que vocês verem Vai ser em reais Tá bom? Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessa novidade O projeto vai ser muito legal E com tudo isso que aconteceu De quarentena Eu sei que tem muita gente Desmotivada E eu estou em preparação Faltam sete semanas Pra mim competir Então, eu vou ter Bem dão motivada Pra mim E com isso Vocês vão estar secando Junto comigo Muito legal, gente Então, eu estou muito empolgada Espero que vocês também Estejam pra esse projeto Eu vou estar anunciando aqui Na segunda-feira Tá bom? O projeto Pra gente começar Dia 15 de junho Tá bom? Então, eu vou deixar aqui Não esqueço No primeiro link Na descrição desse vídeo O e-mail E você vai mandar Falando que quer participar Pra eu saber Mais ou menos A quantidade de pessoas De meninas Que vão participar desse projeto E que eu vou pôr Também poder colocar No Telegram Que vai ser o grupo Que a gente vai criar Pra manter a gente informada Pra se motivar Pra mandar As nossas receitas Pra mandar O que a gente está fazendo No dia Tudinho E pra eu poder conversar Com vocês mais pertinho Então, é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal E vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau